O bolo vai continuar nos 100 dores do mundo, tinha esta semana a defender 80 pontos contra o Dominique e o New Orleans na Finlândia, João Sousa, campeão do Guimarães Offens. O Sr. Doutor António Boutonais, presidente da Câmara Municipal de Guimarães. O cheque destinado ao vencedor, no valor de 6.150 euros, entregue pelo Dr. Amadeu Portilha, presidente da Cidade Europeia do Desporto. João, o momento agora é teu, eu vou-te passar o microfone, a festa é tua, estás à vontade. Bom, não vos vou aborrecer muito porque realmente este atalho foi, vocês sofreram chuva, vento, a honra se espera aqui, por isso não vos vou aborrecer muito. Primeiro de tudo, queria dar um abraço especial ao Mario Scopio, eu sei porque o que ele está a passar é realmente difícil quando uma pessoa tem objetivos na cabeça e há pessoas tão especiais por trás no nosso trabalho e no nosso dia-a-dia e às vezes queremos dar um carinho especial ganhando jogos realmente importantes na nossa carreira e às vezes isso não acontece e às vezes é frustrante, mas mesmo assim ele continuou, está aqui mais uma vez presente nesta final e queria realmente dar um abraço. Obrigado, eu quero agradecer-lhe, eu quero agradecer-lhe, eu quero agradecer-lhe e dar as parabéns ao diretor do torneio, Adriano Silva, pelo todo o esforço que ele tem feito durante outros estes anos. É realmente fantástico ter um torneio deste calibre na minha cidade de Natal. Também queria agradecer à Câmara Municipal, ao Sr. Presidente, aqui presente hoje e em todos os meus jogos, sofreu como ninguém, peço-lhe uma desculpa pelos ataques de coração que podem ter tido, mas realmente estou muito orgulhoso, penso que todos vocês se sentem orgulhosos de eu poder ter ganho este torneio aqui e realmente queria agradecer a todas as pessoas aqui presentes, porque foram importantíssimas para mim durante toda esta semana e realmente sem vocês não teria conseguido isto. E por último, e não deixa de ser tão importante, queria agradecer a toda a minha família aqui presente que me vieram apoiar durante toda esta semana, à minha namorada, às raparigas ali presentes, o meu irmão que fez de chofer durante toda esta semana, aos mimigos da minha mãe, a comida e tudo, e um abraço especial ao meu treinador aqui presente, fundamental neste ano em dia de verdade. Quero me dar um abraço. E bom, para finalizar, espero o ano que vem, que este torneio se consiga fazer, eu sei que não é fácil, mas penso que o diretor do torneio vai fazer tudo o possível para que assim seja, com o apoio da Câmara Municipal. E bom, penso que é tudo, espero poder estar aqui presente o ano que vem e poder desfrutar e fazer-vos desfrutar o meu ténis. Muito obrigado a todos. Obrigado.